Padre Pepeu, Padre Pepeu, Tietê João, Tietê Vicente, que era do trabalho no Correia, aqui em Teixeira, pai de Júlio. Ai, quem era o outro? Padre Pepeu era da polícia. E Tietê João morava ali, não era, era só agricultor mesmo. O papai também aqui era agricultor. Aí o filho juntou, foi se juntando, vindo e morando aqui em São Francisco. Daqui foi uns para Peruá, foi outros para Pátios. Eles vieram para Santa Luzia, de Santa Luzia, vieram para Pátios e de Pátios, foi se espalhando. Como era o nome do vovô Nequim? Era Manoel, Maurício, Leite, da Costa, Leite da Costa. Leite da Costa. E a esposa dele? Mas a senhora sabe que tem. Tem no documento, no registro de Paulo. E no seu? No meu não tem não. Tem não? Por que? Você não tem os avós não no seu? Meu registro foi feito. Não tem o nome de papai e de mamãe. Eu tenho para mim que o nome dela era Ana, não? Eu era da Conceição Maria, da Conceição Maria, era correcinha. Era portuguesa também? Era. Era dois e eu sei que era... Pera aí, deixa eu pegar. Eles vieram fugindo da Inquisição, não foi? Foi o que a Demo falou. De Portugal, não foi? Foi, eles vieram para a Lida de Santa Luzia, destacaram para Pátios e Pincó. Não sei se ela não tem a pôr. De barra. Mais um prato de barra para o fogão de caivão. Ele não aguenta, não. É pior. O aromínio ainda aguenta, né? Mas o barra, ele racha. Por causa da quentura. Olha. Vou deixar direito que ela está aqui, olha. Está vendo? Ela está virando esse soro. Se eu não mexer aqui... Ela prega. Aí saiu tudinho. Está um pouco, está outro. Está mostrando aqui. Deixar ela... Os troçadinhos de vinho. Aí estou lavando. Aí, lavei a metade, deixei ainda. Botei isso na mesa para enxugar. Porque não tem pano de prato que aguento nessa época. Porque não enxuga. É mais um pouco. Aqui está. E aí, eu vou deixar.